STV, uma empresa de gestão ao serviço dos cidadãos. A STV surgiu em 1993 com o claro objetivo de cobrir todas as necessidades relacionadas com a prestação de serviços urbanos. Uma estrutura dinâmica, um serviço ágil e uma exigente política de qualidade tanto no domínio público como no privado, permitiu-nos obter todas as principais certificações. Atualmente, a STV é não só uma empresa pujante e inovadora, mas também é líder na gestão do seu principal valor, o capital humano. Missão. Manter e conservar em condições ótimas de limpeza e manutenção tanto espaços públicos como privados. Visão. Conseguir a excelência através da formação e o desenvolvimento do capital humano. Valores. Melhorar continuamente a qualidade dos serviços, reduzindo o seu impacto sobre o meio ambiente. Fomentar a formação e divulgação sobre temáticas relacionadas com o meio ambiente e conciliação da vida familiar com o trabalho. Serviços urbanos. Mais perto de si. São uma série de medidas vocacionadas para a gestão integral dos resíduos, desde o depósito e recolha, até ao transporte e tratamento, incluindo. Recolha de resíduos sólidos urbanos. A correta prestação deste serviço é de vital importância para a imagem e qualidade de vida nas nossas cidades. Por isso, na STV, contamos com os veículos mais modernos e melhor equipados para a recolha dos resíduos, tanto por sistema de carga traseira, lateral e duplo gancho, que facilitam o seu posterior transbordo para as instalações de transferência e tratamento. A nossa política de atuação nesta área baseia-se em três princípios. Limpeza. Qualidade. Recolha seletiva. Um importante envolvimento social que potencia a recuperação do plástico, vidro, papel e cartão, prevenindo males maiores para o meio ambiente. Gestão de ecocentros. Ajudamos milhares de cidadãos na correta eliminação de objetos inutilizados, obsoletos ou simplesmente descartáveis. Igualmente, assessoramos milhares de utilizadores em matéria de reciclagem através de sessões informativas, folhetos e anúncios. Limpeza viária. A STV está perfeitamente capacitada para realizar diferentes tarefas de limpeza viária em qualquer tipo de município e ou urbanização privada. A utilização de superadores silenciosos ou a lavagem com difusores para a poupança e otimização da água são algumas das medidas adotadas com o intuito de respeitar as pessoas e os locais onde realizamos o nosso trabalho. Gestão de centros de tratamento, seleção e compostagem. Fazendo parte do consórcio para a gestão dos resíduos sólidos da região de Múrcia, a STV trata nas instalações de CETRAS os resíduos procedentes da recolha seletiva e orgânica. De igual forma, a STV coordena várias estações de transferência onde são depositadas centenas de milhares de toneladas de resíduos procedentes da recolha seletiva e orgânica. Nestas estações, os resíduos são armazenados para que posteriormente sejam retirados e enviados para tratamento. Conservação de espaços verdes. Crescemos consigo. A STV consolida-se dia-a-dia como uma das empresas com maior potencial na conservação de espaços verdes. Desde o tratamento de uma simples palmeira, até grandes extensões relevadas, mobiliário urbano, tratamentos fitossanitários, podas, fertilização, corte. Entre as nossas vantagens competitivas, podemos dizer que somos líderes na gestão de resorts, que contamos com pessoal multilingue e que estamos especializados em regas automatizadas e centralizadas, o que possibilita o aproveitamento das águas pluviais. Limpeza e manutenção de imóveis. Eficácia e profissionalismo. Municípios, entidades militares, instalações de forças e corpos de segurança, centros penitenciários, condomínios, edifícios de escritórios, centros comerciais, centros de lazer. A STV conta com a máxima classificação para a prestação de serviços em imóveis. Serviços que incluem a manutenção de equipamentos energéticos, maquinaria, refrigeração, instalações elétricas, sanitárias e mobiliário. Higiene ambiental. Vector de convivência e qualidade de vida. A STV está classificada como empresa especializada em serviços de higienização, desinfecção, desparatização e desratização e está inscrita no Registo Oficial de Estabelecimentos de Serviços Biocidas, Gestão Integral, Resorts e Campos de Golf. Projetos mais vanguardistas, uma melhor ordenação dos espaços e uma notável melhoria das condições estéticas foram conseguidas com um novo elemento. O paisagismo. Conceitos que estão perfeitamente integrados na figura do resort. Urbanizações privadas com um vasto número de serviços comuns e com um paisagismo muito elaborado. A STV tem vindo a prestar os seus serviços a estes novos empreendimentos desde o primeiro momento, conseguindo assim consolidar-se como empresa líder da região de Múrcia na gestão dos resorts dedicados ao Golf. Indicadoras. Nos últimos anos, a carteira de instituições que tem confiado à STV a gestão dos serviços tem vindo a crescer de forma contínua, o que é um sinal inequívoco do nosso trabalho responsável e eficaz. O desejo de enfrentar novos desafios, novos mercados é uma realidade a que dedicamos importantes esforços no nosso dia-a-dia. Campanhas de Sensibilização. A STV realiza periodicamente campanhas de consciencialização dos cidadãos em coordenação com diferentes administrações locais e regionais. Sessões informativas. Jornadas de portas abertas em centros de trabalho. Distribuição de folhetos e material promocional. Pósteres informativos. Sinalizações indicativas para pontos limpos. Publicação de mensagens na imprensa, rádio e televisão. STV. Uma empresa de gestão ao serviço dos cidadãos. STV. Uma empresa de gestão ao serviço dos cidadãos. Está realizada com os cidades na imprensa.